E aí pessoal, tudo bem? Bom, isso aqui não é um vídeo de férias, tá? Esse aqui é o primeiro vídeo da segunda temporada do canal. Esse vídeo não é pré-gravado, esse vídeo eu já estou de volta ao Brasil. Ainda estou me inteirando sobre as coisas que aconteceram nas últimas duas semanas, né? O Vasco não está muito bem, o Fluminense vinha bem, mas perdeu o Boa Vista, o Flamengo confirmou o Gabigol, tem a história do Ninho do Urubu aí que aconteceu neste sábado, né? O Ronda no Botafogo, o começo com o Pato Paulista, o Flamengo das Bens, o Corinthians com alguns tropeços, mas ganhou hoje do Santos. Estão vendo as coisas aí, né? Vamos falar de Neymar, então, um pouco de futebol internacional. Porque o Neymar acabou envolvido em mais uma polêmica neste sábado, nesse caso eu defendo o Neymar, tá? Mas já explico. O Neymar é um jogo do Paris Saint-Germain contra o Montpellier, ele, em determinado momento, ele tentou, ele estava tentando alguns dribles, tudo, e o árbitro dá uma... não parece dar muita bola para as reclamações dele, de que ele estava tomando muita pancada, tudo, e o árbitro meio que até fala para ele se acalmar. Daí ele vai lá, reclama com o árbitro e toma um cartão amarelo. Depois do jogo, o Neymar vai reclamar com o árbitro, em português, né? Ele vai falando em português com o árbitro, e o árbitro fala be patient, o árbitro fala em inglês, seja paciente, e o Neymar fala be patient ao caralho. Teoricamente, se a gente for pensar do ponto de vista teórico, assim, o Neymar podia ter se controlado, o Neymar já tem uma imagem meio ruim ali de ser muito mimimi, os europeus acham que ele é muito mimimi, que ele chora demais, sei lá o quê, e ele corre o risco de acabar, ele corre o risco, aliás, de acabar tendo uma punição ainda maior do que simplesmente o cartão amarelo, né? E faz essa reclamação, né? Ele fala que ele fica apanhando o tempo todo, e ele que toma o amarelo, então ele vai reclamar e acaba se vendo exposto a uma punição maior, né? Por causa disso, e... Então, assim, tecnicamente a gente pode falar que o Neymar podia ter se segurado um pouco mais, tá? Ainda mais o Neymar que nos últimos tempos vem tentando melhorar a imagem dele, vem tentando ficar mais calado, se mostrar um jogador mais de grupo, tem sido muito produtivo pro Paris Saint-Germain aí desde o final de dezembro, né? Agora, nesse caso, acho que o Neymar, dá pra entender o Neymar sim. Primeiro, ele realmente tomou muita pancada no jogo, ele tomou muita pancada no jogo, demais. E nessa época do ano, nos últimos dois anos, ele já se contundiu justamente por... em jogos em que ele acabou tomando pancada, daí a coisa acontece, tudo ele acabou se contundindo duas vezes, nas últimas duas temporadas nessa época do ano, perdendo o mata-mata da Champions nos últimos dois anos. Então, ele tomou muita pancada, e o árbitro claramente não foi muito eficiente em conter isso. E daí ele acaba... o árbitro quando fala pro Neymar se segurar, ele tá meio que culpando o Neymar por estar tentando driblar. E nesse caso, eu nem achei... até teve um caso de Lambretta, mas até era uma Lambretta mais justificável. O Neymar tava acuado perto da bandeira escanteio, com dois jogadores do Montpellier em cima dele, e ninguém do Paris Saint-Germain muito por perto. Ele não tinha muito o que fazer. Quer dizer, ou ele chutava a bola, tentava chutar a bola na perna de algum jogador do Montpellier pra ver se ela saía, ou ele tentava algum triple mira-bolante, que foi o que ele tentou fazer, passar por cima do jogador pra tentar seguir a jogada. Era até um pouco justificável, o jogo tava 1 ou 2 a 0, o jogo tava 5 a 0 depois, mas o jogo nem tava tão decidido, não foi uma firula ali de querer humilhar o adversário em determinado momento com o jogo ganho. Então acho que, nesse caso, o Neymar teve motivos pra isso. E o árbitro, ele acabou ficando mais naquela coisa de o Neymar é muito mimimi, o Neymar é muito chororô, o Neymar só quer fazer showzinho, malabarismo e não quer jogar bola. E nesse caso, acho que ele vem querendo jogar bola. E eu acho que a reclamação dele, que ele fala, né, que eu apanho, 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 e sou eu que levo amarelo, blá blá blá, acho que a reclamação dele também é um pouco importante, porque se ele quer mudar a imagem dele, e eu até acho que ele, eu não acho que ele, eu até acho que é uma coisa meio pensada, tá, não acho que, ah, não, ele mudou, ele refletiu na vida dele, agora ele é um novo homem, não, não acho isso, acho que é uma coisa que alguém lá no staff dele se tocou, o que estava acontecendo, demorou, e falou, não, Neymar, vamos mudar, vamos mudar a estratégia, fica falando menos, fica mais assim, vai fazer mais isso e menos aquilo, tudo, tá pegando mal, sua imagem em geral tá pior, você é um dos três, os cinco melhores jogadores do mundo, não ficou nem entre os dez na última eleição da FIFA, sei lá o quê, as pessoas começando a achar que você é farsa, que isso, isso, aquilo, então você tem que mudar um pouco, então até por uma questão de lógica econômica, ele até tem tentado se ajeitar, mudar um pouco sua imagem, agora nisso também, tem hora que você tem que chegar e mostrar pra todo mundo, que também é assim, olha gente, do mesmo jeito que eu errava, quando eu ficava rolando demais, quando eu fazia isso, isso, aquilo, pensa se vocês não estão sendo um pouco injustos comigo também, olha esse jogo aqui que aconteceu, eu apanhei o jogo inteiro e eu que levo amarelo? Será? Olha o que o árbitro fez, será que vocês também não estão agindo que nem ele? Então acho que nesse caso o Neymar acertou assim em reclamar, talvez ele até seja suspenso, sei lá o quê, pegue algum gancho assim, mas eu acho que faz sentido o que ele fez nesse caso, porque você também assim não pode ficar ali no sangue de barata, né, ficar ali só tomando pancada e falando, acho que tem que avisar sim, e acho que nesse caso o Neymar tá um pouco certo, pensa quando a gente joga a bola, fica panhando pancada, você tem uma hora que tudo bem, não vai reclamar, não vai reclamar, tem uma hora que você reclama, pô, você tá jogando bola com seus amigos, que você também não tá querendo criar a casa, porque o cara é seu amigo, o cara que tá pegando você é seu amigo, então você também não tá querendo criar a casa com ele, você tá querendo só jogar a bola na bola, tem uma hora que você vai parar e reclamar, né, tem uma hora, pô, cara, assim, não dá, né, pô, já tá machucando aqui, né, então imagina, ainda mais não jogou profissional, então até acho que nesse caso o Neymar acertou sim, mas eu acho que assim, isso tem que ser uma reclamação pontual, ele tem que voltar no próximo jogo a continuar com essa postura que ele vem tendo, de ficar mais calado, de rolar menos, tentar ser mais produtivo pro time, não só fazer muitos gols como ele tem feito, mas dar muitas assistências como ele tem dado, né, sinal de que ele tem sido um jogador mais coletivo também, tem que fazer tudo isso, mas esse jogo pontualmente acho que se justificou, até como um alerta pra todo mundo ficar, olha gente, tá bom, a gente já pegou muito no pé no Neymar, ele merecia mesmo, mas nesse caso aqui acho que ele também, né, não vamos cair no personagem, né, do mesmo jeito que o Neymar não pode cair no personagem, a gente não pode cair no personagem que o Neymar criou pra ele no passado, acho que nesse caso aí o Neymar tá certo, tá bom? Mas é isso, então, se gostaram dá joinha, se não gostaram, se inscreve no canal, clica no sininho e escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Um abraço e até mais!